O que é o nosso evento e chamamos agora para a próxima luta do córner vermelho, representando a Team Coliseu, ele tem 26 anos, 1,82, 4 lutas, 3 vitórias e 1 derrota, Iago Breno. E o seu adversário, representando a equipe Jemerson Tinha, no córner azul, com apenas 19 anos, pessoas 67 quilos, 1,77, com 7 lutas, 4 vitórias e 3 derrota, Iago Breno. E o seu objetivo, Iago Breno. O seu objetivo, Iago Breno. O seu objetivo, Iago Breno. Parabéns a esta luta, anunciando o primeiro áudio, Isabela. Parabéns a esta luta, anunciando o primeiro áudio, Isabela. Parabéns a esta luta, anunciando o primeiro áudio, Isabela. Parabéns a esta luta, anunciando o primeiro áudio, Isabela. Parabéns a esta luta, anunciando o primeiro áudio, Isabela. Parabéns a esta luta, anunciando o primeiro áudio, Isabela. Parabéns a esta luta, anunciando o primeiro áudio, Isabela. Parabéns a esta luta, anunciando o primeiro áudio, Isabela. Parabéns a esta luta. Amém. 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 Eita, essa foi séria, hein? Muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Há um minuto e 25 segundos, eu descei o round. Por intervenção médica, o vencedor é o atleta do corner, Azul e Arroa. O vencedor é o vencedor, o vencedor é o vencedor. Rapaziada, preste atenção, pessoal, eu vou tirar foto aqui, preste atenção nesse recado aqui, muito importante. Galera, tem o Honda Fit, Honda Fit, branco, travando o reboto na cora, ok? A placa é PWV06.